Em período de economia estagnada, o Sindicato dos Padeiros de São Paulo trouxe excelentes notícias. A negociação da campanha salarial conseguiu repor toda a inflação, aumento real e ainda renovou todas as cláusulas da convenção coletiva. Os trabalhadores aprovaram a pauta negociada em assembleia no dia 22 de novembro na sede do sindicato. Bom, o primeiro ganho é não permitir que houvesse redução nas conquistas que nós temos até hoje. Há uma onda colocada pelas novas políticas, digamos assim, governamentais, entre reformas trabalhistas, medidas provisórias e outras, que literalmente orientam os setores patronais a diminuir tanto os ganhos dos trabalhadores como tirar algumas, digamos, cláusulas. Cláusulas ligadas, por exemplo, a PLR, a convênio médico, no nosso caso a dia do padeiro, cesta básica e assim por diante. Então nós não tivemos nenhuma diminuição em nossas cláusulas e tivemos o reajuste salarial com aumento real acima de tudo. Agora, eu tenho que destacar que é uma negociação muito difícil, muito dura, porque a compreensão que os patrões têm hoje é que a lei lhes favorece de tal forma que eles não precisam dar nada para os trabalhadores. É como se fosse um cheque em branco para que os empregadores pudessem fazer dos trabalhadores o que eles quisessem. Então, eu poderia destacar aqui de forma muito, assim, com muita ênfase, a manutenção de nossa convenção coletiva, sem nenhuma diminuição de cláusulas, com aumento, com ganho reais nos salários e, acima de tudo, reafirmando a política do sindicato de não arredar a pé um milímetro daquilo que é direito dos trabalhadores. Assim foi a nossa campanha, com todo o terrorismo feito pelo setor patronal, nós conseguimos fechar e a prova foi o que vocês viram aí, os trabalhadores. O melhor de tudo isso é entender que essa negociação se dá dentro de uma conjuntura extremamente desfavorável aos trabalhadores. No momento onde os trabalhadores são atacados sobre maneira, você atribui essa vitória à união e à força do sindicato? Olha, eu não tenho dúvida disso. Hoje, o sindicato que tem força para negociar é aquele sindicato que não se divorciou de sua base. É o sindicato cuja direção está em contato permanente com seus trabalhadores, que é o que nós fazemos aqui. São quase seis mil padarias aqui na Grande São Paulo e nós temos nossas equipes de rua, nossa diretoria é constantemente, todo santo dia, na porta dessas empresas, acompanhando o cumprimento da convenção coletiva e dos acordos coletivos. em contato permanente com os trabalhadores, de igual forma, nossas campanhas de sindicalização não é dentro do ano, num determinado momento do ano. É o ano inteiro, todos os dias de trabalho, nós fazemos nossa campanha de sindicalização, nós organizamos os trabalhadores de várias formas, através de seminários, através de debates, através de palestras, etc., colocando para ele realmente a responsabilidade que todos nós temos de nos unir se não quisermos perder. E nós não queremos perder, e nós não vamos perder, nós vamos continuar ganhando. Pouco é bem verdade, mas vamos continuar ganhando. A gente entende que diante da conjuntura, diante das dificuldades, é um acordo que dá para fechar, que dá para assinar, ou seja, quem estiver de acordo com essa proposta, levante a mão por favor. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti